Bem, antes até mesmo de dar essa informação para você, as pessoas têm que entender como que funciona esse regime de progressão. A lei penal brasileira, bem como a lei de execuções penais, estabelece alguns requisitos. Uma vez que o sentenciado tem uma pena acima de oito anos, o regime inicialmente é fechado. Se a pena que o sentenciado obtiver for acima de quatro, mas não superior a oito, o regime passa a ser semiaberto. E se for abaixo de quatro anos, o regime passa a ser aberto. A mesma forma, a lei de execuções penais também estabelece esses requisitos no artigo 112. Antes mesmo de ter esse requisito, é passado, obviamente, por um laudo criminológico. Em 2003, teve uma redação da lei 10.792, que mudou muito essa exigência do exame criminológico. Passou a não ser mais exigido, embora seja aconselhado que tenha esse exame, mas não mais exigido. Uma vez que o juiz entende que tem a necessidade de fazer esse exame, ele tem que fundamentar. Ele não é mais um requisito essencial. Existem dois tipos de requisitos que estabelecem para que o sentenciado consiga ter essa progressão. Um deles é o requisito objetivo e o segundo requisito subjetivo. Qual seria o requisito objetivo? Seria o tempo de pena. E o requisito subjetivo é o comportamento do sentenciado junto ao sistema carcerário. Isso é emitido um parecer. Doutor, inclusive eu estou aqui, vem aqui para mim, por favor. Vou pedir para fechar aqui, Bradoque. Esse documento é um documento da Justiça da Bahia. É um processo que foi montado, um processo da época, com inclusive depoimentos de testemunhas. Aqui eu tenho a assinatura do Lázaro, Lázaro Barbosa de Souza. É a assinatura do Lázaro na época em que esses depoimentos foram colhidos. E são depoimentos de testemunhas que presenciaram dois assassinatos. Eu vou ler alguns trechos aqui. No primeiro assassinato cometido pelo Lázaro, em 2008, ou seja, há 13 anos atrás. Um casal estava em casa, numa chácara, quando ouviu um barulho. Barulho na porta de uma casa vizinha. Parecendo alguém chutando a porta. E aí a mulher diz o seguinte para o marido. Meu bem, vai até lá fora, vê o que está acontecendo. Amarra os cachorros. Ele foi, não viu nada. E quando voltou, estava voltando para casa, encontrou com Lázaro. Lázaro abordou primeiro a família. Lázaro estava mãe com dois filhos dentro de casa. E aí, uma das filhas disse o seguinte, Lázaro, leva o DVD, leva a televisão, mas deixa a nossa vida em paz. Lázaro não escutou. Deu um tiro no pai e matou esse homem, que inclusive era conhecido do Lázaro. No outro caso, a testemunha, depois deste crime, Lázaro saiu, foi para um outro local. Chegou numa casa, chamando por um homem, o filho dele que atendeu. Disse, o que está acontecendo, Lázaro? Eu quero falar com o seu pai. Cadê o seu pai? Não, meu pai não sei o que está acontecendo. E aí chega este homem, já idoso. Oi, o que foi? Lázaro simplesmente diz o seguinte, adeus, e dá um tiro. Atira no pai, sai correndo, ele foge. Depois disso, doutor, ele ainda pratica estupros, roubos, é preso, foge, depois consegue esse benefício do semiaberto, não volta. E aí a pergunta que fica é a seguinte, apesar da legislação conceder todos esses benefícios, né? Mas um homem perigoso como Lázaro, não teria que ter uma rigidez maior? Porque se esse benefício não tivesse sido concedido, talvez as quatro pessoas da família Vidal que foram mortas em Ceilândia, há duas semanas atrás, estariam vivas. Vidal, é o seguinte, fica difícil para nós falar com tanta certeza sem termos o processo em mãos, não é? Com base no que você e no que tem sido noticiado, é o que eu posso emitir a nossa opinião, até mesmo com base na lei. Temos que entender que o nosso país, ele não é aplicado à pena perpétua. Então, existe a pena máxima que ele deva ter alcançado, eu não sei qual que foi a pena em cada um dos crimes, né? Uma vez que foi diagnosticado através de um laudo criminológico, entendo que deveria, que houve, né? Com base no que está sendo noticiado, entendo que houve, sim, um equívoco. Ele deveria ter ido para, sido aplicado uma medida de segurança. As pessoas, às vezes, confundem muito, uma vez que ele está no cumprimento de pena no regime fechado. É diagnosticado que há um distúrbio psicológico no sentenciado. O juiz, uma vez que tem esse conhecimento, pode ser aplicado uma medida de segurança, onde ele vai ser tratado, ele sai do sistema comum, passa aí para um tratamento, onde a lei determina, não um tempo máximo, mas um tempo mínimo de um a três anos, podendo chegar ao tempo máximo da pena dele. Então, uma vez que ele está fazendo tratamento e lá dentro do hospital comprovou que ele já está apto a cumprir a pena novamente, ele volta para o sistema novamente a cumprir o restante da pena. Isso não houve. Inclusive, concordo, viu, doutor? O que não pode é a gente deixar um homem de alta periculosidade como esse solto, né? Doutor, o nosso tempo é curto, mas agradeço a sua participação. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Tenha um ótimo dia.